Você acredita em heróis? Quem são os seus heróis prediletos? Eu tenho 58 anos, eu cresci lendo gibis. Desde oito anos de idade eu era fissurado por gibis, eu tive coleções que depois eu vendi. Se eu tivesse hoje em dia eu venderia no ebay por alguns milhares de dólares, porque os meus eram impecáveis. Eu cresci com muita ideia de heróis na cabeça, depois de adulto a minha visão de herói mudou. Eu quero falar com você nesse vídeo sobre isso. Meu nome é Ivan Maia e o nome desse vídeo é Como são os verdadeiros heróis? Pois bem, deixa eu te falar aqui nesse Brasil, nesse país que deveria ser o melhor país do mundo e na minha opinião é para se morar assim como terra, terras de cultivo, fauna, flora, recursos naturais, é maravilhoso, né? Mas como povo, ele poderia tranquilamente ser o último país do primeiro mundo. Mas a boiada humana que compõe 95% da população mundial, eles não querem ser o último país do primeiro mundo. Eles amam ser o primeiro país do 43º mundo. A grande boiada humana que vivem como gado marcado, que não querem nada com nada e vivem esperando que alguma coisa aconteça. E a boiada diz, ah, mas nós é feliz, nós tem carna, nós tem micareta, nós tem também, nós é picareta, nós é feliz, nós tem um fuz e um viou e uma nexa materê e tá tudo bem. Nós é pobre, mas nós é feliz, nós não come, mas nós é feliz. Nós se ferra todo dia, mas nós é feliz. Nós toma tiro de bala perdida e nós é feliz porque nós tem carnaval e nós tem big bosta Brasil. Esse é o pensamento da maioria dos brasileiros, infelizmente. Você acha que esse país vai sair dessa lama que ele vive com isso daí? Não, né? Sabe quem são os heróis desse país? Eu vou falar e você não vai acreditar. O Pedro Mial, sabe o Pedro Mial, aquele imbecil que é apresentador de TV? Claro, só podia ser. Lembra quando ele falou que ia começar o big bosta Brasil? E ele falou assim, vamos ver o que os nossos heróis estão fazendo. Ai, Pedro, como você é Mial mesmo, não tem uma outra maneira, né? Só imbecil pra dizer coisas imbecis. Heróis, um bando de cretinos que ficam trancados dentro de uma casa mostrando o seu pântano emocional e o seu vácuo mental. Você acha mesmo que são heróis? Ai, meu Deus do céu. E quem são os heróis desse país? Modelos, que desciam em passarelas. Corredores de Fórmula 1. Jogadores de futebol. Ai, como uma pessoa tem que ser herói pra ela correr atrás de uma bola. Ai, que herói maravilhoso. Jogadores de basquete. Tenistas. Olha, não é à toa que esse povo vive nessa lama que vive. Não tem um gato pra puxar pelo rabo e vivem como hienas. Sabe como? Sabe por que a gente fala hienas? Faz sexo uma vez por ano e vive rindo. Rindo do quê? Que não se sabe, né? Só não ri da própria desgraça. Não, Ivan, mas é que nós é feliz. Não, é que nós é tonto mesmo. Não é que nós é feliz. Entenda. Quem são os verdadeiros heróis? Eu vou dizer. Você pode ficar chocado. E olha, se você ainda vai continuar nesse vídeo, Então é porque você é bem parecido comigo. Você pensa como eu. Porque a boiada já sai logo de início quando eu discuto isso aí. Eu já faço isso. Que é pra vazar na braquiara mesmo. Não é vídeo pra boiada. Eu não faço vídeo pra boiada. Faço vídeo pra pessoas que têm um cérebro e usam. Então se você ainda continua assistindo, é porque você tem um. Que bom. Seja bem-vindo a um grupo seleto de pessoas que pensam. Ah, e se você gosta desse tipo de conteúdo que eu tô abordando, Eu vou te falar uma coisa que você vai adorar. Existem apenas dois tipos de poder no mundo que um ser humano pode ter. Poder posicional e o poder pessoal. Dia 22, às 20 horas, no meu canal do YouTube, Eu vou fazer uma live pra lá de especial. O nome dela é Descubra o Maior Poder do Mundo. Também eu costumo chamar de poder além da vida. Você precisa descobrir esse poder. Descobrir como acessar pra que o mundo abra as portas pra você. Vem comigo, dia 22, às 20 horas. Já vai na live, ativa o lembrete, Pega o seu cadernão, sua caneta, eu te espero lá dentro. Quem são os meus heróis, eu vou lhe dizer. Meu pai, que trabalhou criando um camelo a vida inteira Porque não sabia a ciência pra ficar rico, Mas sustentou sete filhos e uma esposa. E criou todos eles na honestidade, na hombridade. Ensinando a respeitar o nome, a zelar pelo nome, pela família, A pagar suas dívidas, tá? Heróis, quem são heróis pra mim? Meu ex-sogro, que já faleceu há mais ou menos 20 anos, Que foi um dos meus modelos de vida, um homem íntegro. Um homem que me ensinou os verdadeiros valores de vida, Que me ensinou mais do que qualquer outro homem A servir aos outros seres humanos. Meu ex-sogro, Leônidas Pereira da Silva, Sabe entre as coisas que eu aprendi com ele, o que eu aprendi? A ser amável, a ajudar pessoas, a se desdobrar pra ajudar quem quer que seja. Esse homem foi meu primeiro mentor nesse sentido. Eu o amava como a um pai e tenho saudade dele até hoje. Se você pegar meu livro, você vai ver que o meu livro tem uma dedicatória especial pra ele. Foi meu segundo pai nessa vida. Sabe quem são meus heróis? Meus heróis são homens e mulheres que você nunca ouviu falar. São homens e mulheres que a história não vai falar deles, A maldita TV não vai falar deles, A rede escroto engana tonto. Nunca vai mostrá-los, por quê? Porque eles não têm dinheiro. Ou porque eles têm dinheiro, mas eles ajudam pessoas, Eles tiveram uma vida dura, Eles construíram um império do nada, certo? Esses não aparecem em lugar nenhum. O que aparece é gente imbecil. Os heróis desse país aqui, na sua maioria, são imbecis ao quadrado. Porque boiada gosta de boiada e adora boiada. Sabe o que Salomão escreveu sobre isso no livro de provérbios, sobre a boiada? Ele escreveu assim, Como aquele que arma o estilingue com um diamante é aquele que dá honra ao tolo, certo? A quem não merece. Sabe quem são os heróis desse país também? Atrizes, atores, artistas, né? E artista, pra mim, é quem faz arte. Televisão é arte, novela é arte? Não, novela é programa imbecil para pessoas imbecis. É isso daí. Por mais que seja duro ouvir, é a grande verdade. Sabe quem são meus heróis? Mas meus heróis são pessoas como você. Eu não conheço você. Mas talvez você seja aquele tipo de pessoa que acorda às quatro da manhã, você seja mulher, acorda às quatro da manhã, pra fazer o café da manhã, pra fazer o almoço, trocar os seus bebês, deixar na creche pra você encarar um dia todo e depois voltar sacolejando dentro do ônibus pra casa. Sabe quem são meus heróis? Homens, pais de família, que trabalham em todo tipo de emprego, nesse pobre país aqui, onde o trabalhador não é valorizado, onde o salário é de fome, e que você é obrigado a sacolejar dentro do metrô, com gente te encoxando, te apertando, sabe, fumando, com aquele fedor de manhã em cima de você, pra você ir trabalhar. Sabe quem são meus heróis? Trabalhadores de empresa que tem que aguentar um dono de empresa sem educação, gritando com você, te chamando de burro, porque você tem que defender o seu pão, você tem que sustentar a sua família. Esses são os meus heróis. Sabe quem são pra mim também? Me perdoe se eu esquecer alguma profissão, tá? Me perdoe porque, às vezes, a gente consegue falar tudo num vídeo tão pequeno assim, tão curto. Meus heróis, sabe quem são também? Bombeiros, que arriscam a vida todos os dias pra salvar um monte de gente que não tem a decência de reconhecer. Policiais militares, eu tenho um respeito todo especial. E não venha falar pra mim, não, que todo policial é ruim. Em todo lugar tem gente desonesta. Eu sei que tem policiais maus. Eu tô falando do verdadeiro policial, que arrisca a vida, que vai pra linha de tiro e depois tem que ouvir imbecis falar na televisão, esquerdistas, doentes mentais, falar como aquela mulher falou, que o policial só pode atirar depois que for alvejado. É só um imbecil mesmo pra falar um negócio desse. Policiais perdem a vida todo dia defendendo você e eu. Esses são heróis. Médicos, que vão pra linha de frente trabalhar com doentes, que às vezes contraem o vírus e morrem e tal. Enfermeiros, atendentes de enfermagem, plantonistas, paramédicos, gente que trabalha nas rodovias, guardas rodoviários, para mim, esses são verdadeiros heróis. Mas esses nunca serão falados na televisão. Porque a maldita TV, ela só vai mostrar o que é interessante pra ela. Heróis, heroínas, pra mim, são como aquela mulher de há uns três anos que naquela creche, o vigia totalmente alucinado, botou fogo, fechou as portas e ela perdeu a vida e salvou o máximo de crianças que ela pôde. Mas você vai ver isso sair? A pessoa assim ser homenageada? Não, ela não desfilou em passarela, ela não jogava tênis, ela não trabalhava na TV, não dá ibope. Você vai fazer o quê? Você vai colocar essas pessoas como herói? Agora deixa eu falar pra você os heróis que são pra mim. Quem são seus heróis? Quem são? Seu pai? Professores? Amigos? Liga pra eles. Pegue hoje o telefone e liga pra eles. Diga, você é meu herói por causa disso, disso, disso. Heróis são pessoas comuns que fazem as outras se sentirem extraordinárias. Herói é todo aquele que com suas palavras, seus gestos, ele levanta pessoas que estão caídas. Herói é todo aquele que cai e levanta, cai e levanta e nunca desiste, não importa o que aconteça com ele. Eu me considero um herói, por isso que eu fiz essa camiseta também. Eu sou um herói, porque eu trabalho todos os dias pelo bem da humanidade, eu faço tudo que está ao meu alcance. Eu nunca digo não para alguém que me pede ajuda. Eu sou um herói para os meus filhos, eu sou um herói para os meus netos, eu sou um herói até para os meus pais, que são velhinhos. E eu digo isso para você sem orgulho nenhum. Eu digo isso com alegria. Eu sou herói para milhões de pessoas que eu ajudo todos os dias. E tenho muita alegria de ser assim. Porque o meu cérebro funciona e eu acredito que eu estou no mundo para servir. Se você não está no mundo para servir, você nunca vai poder ser um herói. Eu não uso capa, não uso cueca por cima da calça, graças a Deus por isso, certo? Não vou, mas olha, eu tenho vários superpoderes. E entre eles estão o amor, a gratidão e a oração. Você deveria experimentar esses três superpoderes. Não há defesa contra esses superpoderes. Nem olhar de raio-x, nem você ser imune a balas, nem você ser imune a doenças, nem você voar, nada. Esses três poderes, eles chamam um quarto superpoderes, que é a compaixão. E a compaixão é o maior poder que uma pessoa pode ter. Quem são os seus heróis? Escreve para mim nos comentários. O que você pensa sobre heróis? Eu esqueci alguma profissão? Escreve para mim nos comentários. Eu amo ler os comentários e eu leio todos, embora eu não consiga responder todos. Você gostou do vídeo? Dedinho para cima. Não gostou? Ah, você que sabe o que você vai fazer. Não tem problema nenhum. Compartilhe esse vídeo com heróis que você conheça, que são heróis para você. Mande para eles e diga, você é meu herói. Olha, não tem coisa melhor do que a gente ouvir alguém dizer para a gente. Você é meu herói. Diga para alguém enquanto ainda você tem tempo. Há uma grande diferença entre tarde e tarde demais. Meu nome é Ivan Maia e minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas sete áreas de suas vidas. Eu espero ter ajudado você com esse vídeo. Era essa a minha única intenção. Eu desejo a você longos dias, belas noites, para você, para seus heróis, para seus amados, toda a felicidade do mundo. Até o próximo vídeo.